E aí galera, beleza? Aqui fala com o Edu, hoje a galera fala O que fazer quando o perigo quer ser resfriado? Deixa que gostei, se inscreva no canal, então vamo nessa Meu perigo está ganhando se espirrando bastante, o que eu faço? Tem algum remédio para dar pra ele? Então galera, eu vou falar aqui o que pode ajudar o seu perigo a espirrar A laranja é rica em vitamina C, mas além disso, é excelente para prevenir resfriado Para proteger o organismo em geral Então, você pode dar um pouco de suco em laranja pra ele ou dar uma laranja pra ele chupar Se isso não ajudar o resfriamento do seu password, deixa ele pra no pet shop, beleza? Tomara que você judei, deixa a parte de bastante like aqui no vídeo aqui Pra recomendar a posta especial do YouTube, beleza? Então galera, pro vídeo novo, segundo e quarto, às vezes eu também De novo, segundo e quarto, às vezes eu também Achei que me gostei, se inscreve no canal, então fui! Tchau! 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 Tchau!